Tá porra! Fala aí gente, eu sou o Dark e eu peço desculpas por não postar vídeo ultimamente Porque aconteceu um bloqueio criativo bem foda comigo Que me impedia de fazer vídeo e até mesmo desenhar, né? Coisa que eu gosto E meio que meu celular ficou sem memória também Então, outro problema chato E meio que eu tive que fazer backup de padrão de fábrica no meu celular Então, basicamente foi isso E nesse bloqueio criativo eu demorei demais pra postar vídeo Como já deu pra perceber E eu estive tentando pensar em algo pro canal Porque não sei se vocês sabem Mas basicamente se você não postar vídeo no seu canal Você automaticamente é considerado como um E eu pensei em duas coisas para fazer o que seria gameplay E meio que gravar um vídeo onde eu tento fazer música Só pra ver o resultado E claro que eu gravei primeiro o vídeo de gameplay Já que seria mais fácil Só que houve um problema no meu gravador de tela Que, tipo, qualquer coisa de 10 minutos ou mais que isso A gravação corrupia Até que eu percebi que poderia ser da memória O próprio aplicativo existe uma função que você pode recuperar seu vídeo Mas, infelizmente, eu não tinha outro vídeo gravado corretamente Então, meio que eu perdi o arquivo da Gameplay E eu vou ter que tentar gravar de novo Já que eu fiz backup Então, né Sem enrolações Bora pro vídeo Olha, de uma coisa que eu sei É que a maioria de vocês gostam É o gênero do terror Talvez Mas de uma coisa duvidosa que existe É basicamente O terror hoje em dia faz a gente ficar com medo Para começar, devemos citar a origem do terror em si O primeiro filme de terror, entre aspas Se chama Limanoi do Diabo Eu acho que é assim que se pronuncia Traduzido por A Mansão do Diabo de 1896 A história desse filme é como se fosse um resumo Basicamente um cavaleiro Que entra na casa do Diabo E é atacado por ilusões E se não me engano Esse Diabo Ele meio que Ele se transforma em várias coisas E eu não sei bem exatamente como é Porque Eu nunca assisti esse filme na minha vida Mas hoje eu ouvi falar Mas na época Provavelmente deve ter feito medo No povo Por ser uma coisa fora do normal Porque se não me engano Não existia filme de terror naquela época Isso é pelo menos o que eu acho Então os filmes de terror foram evoluindo Até chegar no que é hoje Um dos clássicos filmes de terror são Drácula Psicose O bebê de Rosemary A noite dos mortos vivos O massacre da Serra Elétrica Onde um grupo de jovens decide ir para Texas E durante a viagem eles encontram um mochileiro Que é o irmão de um assassino E ele pede carona para esse grupo de jovens Até que ele começa a fazer loucura dentro da van Como cortar a mão E outras coisas Até que ele é expulso da van E várias coisas acontecem a partir disso Eu não vou dar muito spoiler Só assistindo vocês vão ver Mas o que tem demais nisso no terror Geralmente quando assistimos um filme Não ficamos com medo E sim levamos susto Pois sabemos que tudo isso são efeitos especiais E nada disso é real E tem alguns filmes de terror Que são nomeados de terror psicológico Coisa que o It de 1990 consegue fazer Porque na minha opinião O de 1990 dá medo Porque eu vendo esse filme Confesso que já deu um pouco de desespero Já o It de 2017 Ele só consegue me dar um susto Não é exatamente algo que desse medo Ao ponto de não dormir por 3 dias Como eu disse O It de 1990 Mexe com o nosso psicológico Porque nesse filme Podemos ver nossos medos ali mesmo Exatamente naquele filme Por isso que ele mexe com o nosso psicológico Assistindo você vai saber o que eu falo Não tem dublado Mas vale a pena ler Por 3 horas de duração de filme E bem O de 2017 Aparece muito o nosso medo Porque são só um bicho Mas um palhaço que se alimenta de crianças Bem Os filmes de terror Na minha opinião Eles não dão medo E sim susto Pois De tanto mais tanto ver Os filmes de terror Chegamos a um ponto De que tudo aquilo que vemos Já é de se esperar Então Eu sou o Dark E falou Eu sou o Dark Eu sou o Dark